Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença, te toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas volarem e as batidas do seu coração acelerarem A Ele mexendo no sacrécio da gente, o lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe curar ela É livre e sabe O remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim É tal que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa epílio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença é o meu remédio Tua presença é o meu remédio Obrigado.